e boa tarde pessoal tudo bem começar hoje mais uma aula boneca soninha depois de tanto tempo sem live estava com saudade né daiana oi meninas boa tarde tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou a daiana calço e eu falo aqui do ateliê coração de pano e hoje nós vamos ter live novamente então hoje tem aula de bonecas para vocês então nós ficamos aí um período de quase um mês fora porque nós mudamos a loja então se você quiser vir fazer uma visita a gente está no espaço novo aqui na avenida itália um espaço muito gostoso muito aconchegante não fica o meu convite para vocês no feriado que é segunda-feira loja estará aberta você pode ver conhecer o nosso novo espaço não reparei bagunça porque ainda estou arrumando estou forrando as paredes enfim mas já estamos no lugar novo mas hoje voltamos a nossa aula então hoje nós vamos fazer a soninha que eu mostrei para vocês em algumas lives já e hoje nós vamos executar esse projeto parte desse projeto e é ela como é que estamos está chegando está mandando oi como é que está aí gente a internet está boa a imagem está boa agora mostra a loja pediram já aqui calma gente não dá para mostrar ainda não estou arrumando lá embaixo dá para mostrar aqui ó um pedacinho a parede que a dai forrou aqui ó lá fora como é que é a paisagem a gente está no segundo piso da loja aqui é o espaço onde nós vamos fazer as gravações tem aula sala de aula que é bem grande hoje a gente tem visita aqui tem gente tem até a plateia hoje tem auditório vira pra lá pode filmar filma bagunça lá olha a diferença gente olha aqui ó temos amigos com a gente são os amigos nossos enfim e hoje nós vamos fazer a soninha nós vamos montar a soninha que dia hoje hoje é dia hoje é dia 17 de novembro de 2017 agora são cinco horas da tarde se você estiver assistindo esse vídeo e já não for mais nessa data nesse horário não estamos ao vivo e infelizmente não vamos poder responder aí as suas perguntas mas você está ao vivo comigo faça a pergunta que você quer a se você também está assistindo pelo youtube hoje hoje não é dia 17 tá gente dia 18 como sempre a daiana totalmente por fora de data hoje tem sorteio de 10 projetos digitais da soninha muito bem então hoje no final fica até o final que só ganha quem tiver ao vivo tem um presente bom tem que se inscrever lá no link que o alan já deixou do sorteio tá o link tá em baixo aqui na página tá bom você vai lá no link clica e se inscreve lá para participar do sorteio de 10 projetos da soninha a senhora selenita tá sorrando pão e vendo a live a alessandra tá com a gente também muita gente mandando beijo mandando oi tá assim um abraço aí pra todo mundo santa catarina e tem um monte de gente aqui mandando as suas boas muito bem meninas então vamos lá hoje nós vamos fazer a soninha a idéia de fazer a soninha é preparar é o cobertorzinho vamos fazer a pantufa que é muito bonitinho vou ensinar vocês a fazerem e a partir dessa ideia vocês podem criar depois outros bichinhos e outras pantufas também outras bonecas e nós vamos dividir essa aula em duas nós vamos fazer uma parte hoje porque é uma boneca bem cheia de detalhes eu vou ensinar você a fazer o cabelo a pintar o olhinho né a fazer todos os detalhes dela e nós vamos dividir em duas lives então eu vou fazer uma parte hoje com vocês e vou fazer a segunda parte da soninha na próxima semana na quinta-feira 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 às 18 horas da tarde então já deixa em marcadinho a segunda parte da aula da soninha tá bom uma coisa que é importante falar também é que tem black friday lá no site então ateliê coração de pano ponto com ponto br os projetos estão por apenas 8 e 90 de 24 e 90 por apenas 8 e 90 não é black friday vai até sábado que vem até sábado que vem então essa promoção vale apenas para o site tá sexta-feira que vem teremos black black friday na loja tá bom na loja física só para entender ano passado foram 30 projetos projetos esse ano tem 52 projetos lá de 24 90 por 8 e 90 então corre lá depois aqui da live tem muita gente que já tá aproveitando e os projetos via correio são até durar o estoque acabou o estoque não tem mais meninas deixa eu falar uma coisa pra vocês os projetos via correio nós desenvolvemos lá uma forma de pagamento que é carta registrada é uma é um valor mais reduzido do valor da postagem tá é apenas acho que oito noventa né oito reais se eu não me engano a postagem e vão vários projetinhos para você só que só vale para projetos então não adianta você fazer uma compra que tem régua e outras coisas outros tipos de materiais e escolher essa forma de envio tá bom só vale para quando for projetos tá mas tem essa opção que é mais em conta pra você sua cunhada mandou lembrar que a gente vai ser da sua sogra você tinha que ter lembrado a data calma gente calma você tinha que ter lembrado a data mas nem isso não também é perguntaram qual o novo endereço da gente onde a gente tá Avenida Itália 395 nós estamos num boulevard que se chama Vila Roma bem próximo aqui do centro próximo da padaria Romeira que é bem conhecida bem facinho de chegar tá bom então Avenida Itália 395 segunda-feira feriado tá aberto para te receber aqui tá bom e antes da gente começar nossa aula como sempre eu quero deixar uma palavra para abençoar a sua vida esse é um momento especial a semana passada eu tive no Rio de Janeiro com um monte de meninas e o pessoal tem agradecido esse momento tem falado que tem sido importante tem sido abençoador e essa é a intenção tá bom como eu costumo dizer pra vocês tudo isso que a gente faz vai passar um dia vai acabar mas a palavra de Deus ela permanecerá e ela pode produzir frutos e frutos grandiosos nas nossas vidas tá então hoje eu quero falar eu vou ler um trechinho de um livro que é o livro que é o livro de Jó é um livro muito conhecido imagino que você já deve ter ouvido falar no livro de Jó né história de Jó a gente fala né sobre a paciência ter a paciência com a paciência de Jó Jó foi um homem que sofreu teve por alguns motivos né Deus tinha um propósito por isso permitiu que ele passasse por todas aquelas aquelas situações né e o livro de Jó vai contar essa narrativa a história de Jó não é uma fantasia é uma história real e isso a gente confirma no livro de Ezequiel capítulo 14 versículo 14 se você quiser conferir quando o profeta Ezequiel cita Jó como um um cita Jó Daniel e se eu não me engano Abraão ou Noé acho que Noé cita esses três essas três pessoas como referências Deus é quem cita essas três pessoas como referências então é uma história verdadeira e depois que Jó passou por tudo aquilo tem um momento em que Deus vai falar com Jó vai tratar com Jó porque Jó começa a questionar Deus de muitas coisas porque ele não entendia o porquê ele estava passando por aquelas situações e o livro de Jó foi o livro que eu li e estudei esses últimos dias eu estava me aprofundando nesses últimos dias e eu li um versículo muito interessante eu quero dividir com vocês Jó 38 versículo 29 diz assim de que vem e procede o gelo e quem da luz a geada do céu as águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas torna compacta eu vou ler só esse pedacinho aqui quando Jó faz um monte de questionamentos para Deus a respeito de tudo aquilo que ele estava passando e ele não entendia e às vezes fala até coisas muito duras para Deus chega um momento em que Deus chama Jó para conversar e Deus começa a perguntar muitas coisas para Jó e Deus começa a falar da criação é interessante porque nenhuma das perguntas que Jó fez Deus respondeu do jeito que Jó havia perguntado mas Deus chama Jó e começa a falar de quando ele criou o mundo de algumas situações então em alguns momentos Deus fala dos animais né em alguns momentos Deus fala da criação da terra aqui Deus está falando de que vento procede o gelo e quem da luz a geada do céu Deus começa a perguntar para Jó coisas que ele não pode responder e eu comecei a meditar nessas coisas e eu comecei a entender que Deus começa a falar da criação porque Jó não saberia realmente responder mas que para que Jó entendesse que essas coisas que para a gente não faz sentido nenhum como forma o gelo como forma a nuvem a gente tem até uma ideia mas como forma o gelo lá e enfim todas essas essas coisas que cercam o nosso mundo que acontecem de forma tão natural todas essas coisas estão sendo coordenadas todas as cuidadas e preparadas dia a dia por Deus tem um trecho aqui em que Jó que é que Deus questiona Jó se ele sabe sobre o momento do parto de um bichinho lá que eu esqueci o nome dele agora de um jumentinho acho que é um jumento e Deus diz que ele vê o momento da dor quando o bichinho está tendo o seu filhinho entendeu tem um momento em que Deus fala do avestruz que o avestruz põe o seu ovo e sai como se não tivesse acontecido nada e como se aquilo ali não fosse o seu filho ele vai embora e quem cuida para que aquele bichinho aquele ovo né possa procriar crescer e virar um bichinho é o próprio Deus então Deus começa a atrair Jó atrair a atenção de Jó para a questão do cuidado então Deus queria dizer para Jó que mesmo na angústia dele Deus estava tratando da vida dele e que Deus tinha um propósito que Jó não podia entender naquele momento então eu quero dizer isso para você mesmo que você não entenda de repente o que está acontecendo Deus é aquele que cuida das coisas nos mínimos detalhes e sempre tem um propósito né quando nós colocamos a nossa vida diante dele tá bom então se você puder ler o livro de Jó tá bom vamos lá só dando um recado aqui gente pessoal que tá perguntando sobre o sorteio vai ser no final da live compartilha essa live vamos trazer mais gente aí para nossa live e no final vai ter o sorteio de dez projetos digitais da Soninha tá bom muito bem quem será que vai ganhar hoje para onde será que vai vão os projetinhos Muita gente de workshop aqui no com gente Fátima Bispo pessoal do Rio a Erika no Rio mandou um beijo Muita gente fala em workshop vai ter workshop aqui já na loja nova não vai Já vou falar aqui dia 2 de dezembro certo não é verdade isso 2 de dezembro 2 de dezembro teremos o workshop mais um workshop aqui na loja atendendo a pedidos então meninas as vagas são pequenas são só 12 vagas então quem quiser fazer entre em contato já para fazer a reserva não deixa para a última hora porque aí a turma encerra e fica um monte de gente triste lá porque não conseguiu fazer tá bom se você quer entre em contato logo aí em box com a gente para reservar sua vaga tá vai ser dia 2 é um curso de pintura com lápis de cor onde nós vamos fazer a técnica do lápis de cor tá e vamos aprender a fazer os olhinhos boquinha nariz enfim várias coisas tá bom manda mensagem box eu vou estar respondendo provavelmente na terça-feira tá bom gente são 12 vagas para esse curso muito bem vamos para a nossa aula então vou para aí eu fico aqui por enquanto por enquanto fica aí a gente começar tá bom bom vamos do começo lá do comecinho tem muita gente chegando nova então vou começar bem do comecinho quando nós vamos fazer a boneca uma boneca tá nós precisamos de um molde geralmente no caso dessa boneca nós temos o projeto dela que já está com o molde todo em tamanho natural que está lá em promoção no site então aqui ó vem o projetinho isso é um projeto ó as folhinhas com os moldes em tamanho natural aqui tá tudo fora de ordem pelo jeito mas tudo bem vem a explicação olha quantas páginas o projeto vem explicando tudo pra você de como faz ó o cabelo a pantufa o sapato tá a golinha vem explicando o molde natural é isso tudo em tamanho natural então nós vamos pegar o projeto e vamos pegar essa parte do molde e aí vamos pegar o nosso tecido eu trabalho com tecido de algodão lavado tá o algodão pele lavado que é esse algodão aqui ó são todas essas cores tem várias cores de algodão que hoje que vocês encontram é o algodão cru não é o algodão cru é um algodão diferenciado ele é mais mais macio tá fala pode falar o claro é algodão cru lavado isso não é claro todos todos eles são pele tá é uma trama mais fechada e ele tem várias coisas são cinco cores tá então você pode aí fazer boneca de várias coisas ah e aí nós vamos pegar esse tecido é muito importante você colocar o tecido no sentido do fio o que é isso como eu descubro isso você vai pegar o seu tecido todo o tecido vem com uma orelha lateral então você vai localizar essa orelha que aquele acabamento do tecido e vai dobrar neste sentido tá nesse sentido aqui ó a orelha tá aqui dobrei aqui e aí nós vamos riscar esse molde que tá aqui que eu mostrei pra vocês nesse tecido então tá aqui já risquei um bracinho tá eu gosto de usar caneta fantasma que sai depois não gosto de usar lápis 6b porque quando você costura passa sombra pro seu tecido e aí vai ficar aquela sombra escura em volta da sua boneca então usem a caneta fantasminha ou a caneta que sai com água o acabamento vai ficar bem melhor da sua boneca tá bom então como que eu passo eu tenho duas opções eu posso recortar isso aqui coloco aqui em cima e risco ou como o tecido ele tem uma transparência ele é claro não sei se dá pra ver agora dá pra ver consegue visualizar não não né mas se você colocar o seu molde embaixo e o tecido sobre o molde você consegue visualizar porque o tecido é clarinho tá numa boa e você consegue riscar por cima tá não sei se na câmera deu pra ver porque tá muito claro agora deixa eu aproveitar enquanto os intervalos só para responder algumas coisas aqui daí pode falar muita gente está falando que não está conseguindo comprar o site muita gente que durante a aula comprar no site é porque tem que ser um pague seguro não é isso vamos lá gente sobre compras no site primeiro tem que ir para a página do pague seguro muita gente para nesse momento porque acha que é uma outra coisa não é que você vai pagar pelo pague seguro pague seguro ele é um mediador tá é ele que dá a segurança do site que gera segurança no site para você colocar lá os seus dados as suas informações ele é só um mediador você passou por aquela página você pode escolher pagar com seu cartão de crédito ou com seu cartão de débito dependendo do seu banco ou com boleto bancário tá você pode gerar um boleto bancário o boleto bancário ele gera na hora você vai clicar escolher boleto bancário você vai ver que vai abrir uma caixinha uma janelinha em cima assim imprimir boleto você tem que imprimir ali na hora você não pode deixar para imprimir depois ele não salva você tem que imprimir na hora aí você faz o pagamento fez o pagamento se for boleto leva até 48 horas para compensação bancária se for crédito ou débito geralmente na hora é automático a liberação depois que foi liberado se for digital você faz o seu download na hora é automático lá na própria página se for via correios nós temos um prazo de quatro dias úteis para envio para vocês tá bom e aí você vai vai depender o prazo do que você escolher você pode escolher um repack que tem um tempo maior de 14 a 20 dias ou você pode escolher sedexe que dependendo para onde vai dois a quatro dias tá bom qualquer dúvida mais detalhada pode mandar inbox também gente que aí eu vou respondendo vocês tá bom então eu já tenho aqui eu vou pegar para vocês como exemplo um braço já está costurado costurado não está ficando aqui riscadinho eu vou fazer a costura aí eu quero que você venha para cá para poder mostrar para elas como eu faço aqui eu vou fazer esse primeiro passo aqui só porque tem bastante gente nova quem já tem experiência aguenta aí um pouquinho que a gente já vai para outra parte então ó vou por aqui vou posicionar o meu pé em cima do risco e a minha agulha tem que bater exatamente em cima do risco tá vendo aqui tá dando para ver vou vir na minha máquina essa aqui é uma sq9000 tá da brother você pode se você quiser trocar sua máquina você pode entrar em contato lá com Wilson Evaristo para pedir a sua ó vou diminuir o meu ponto eu gosto do 1.8 ela é uma máquina eletrônica eu diminuo aqui na sua máquina você vê a forma de diminuir aí tá e diminui para um e meio mais ou menos tá e vou fazer uma costura ó sobre o risco geralmente quando a gente faz bonecas nós costuramos sobre o risco porque isso vai garantir uma perfeição maior na hora de encher a boneca tá quando você costura Elisabeth foi o que a Dayna explicou você não vai receber nada você precisa fazer o download do projeto digital se você pagou no cartão e foi aprovado você vai entrar na sua conta vê lá na descrição tem um passo a passo e você baixa o download tá bom uma coisa também se o pessoal tiver tentando entrar no site não tá conseguindo tá caindo é eu acho que tá tendo muito acesso ao mesmo tempo então espera um pouquinho volta depois tenta de novo às vezes pode ser isso estão pedindo com contato para máquina da er Wilson Evaristo aí no facebook você chama ele Wilson Evaristo no final do vídeo boto lá na descrição eu boto o telefone dele e aí você precisa dizer que foi do ateliê coração de pano porque eu quero mandar para você um projeto exclusivo aqui do ateliê tá bom se você quer ganhar um projeto do ateliê é só você falar que foi uma indicação do ateliê coração de pano tá eles me mandam uma listagem todo mês e aí eu com prazer vou mandar para você falei que a turma do rio de janeiro tá em peso aqui com a gente pessoal da turma da última da última do último orque josevan a joelma maria aparecida érica daniela todo mundo aí com a gente e aí um beijo para vocês lindas ó costurei tá vendo não dá claro que não vai dar para ver porque tá branco eu não beijo eu sei que não mas ó bem certinho em cima do risco depois que eu fiz isso eu vou fazer o recorte e aí eu costumo dizer para as meninas assim ó se você cortar com uma margem estreitinha a sua aqui em volta do bracinho e do bocinho se você cortar com uma margem estreitinha você não precisa daquele monte de pique tá para fazer isso qual é o segredo troca agulha da sua máquina por uma agulha número 9 que é uma agulha mais fina tá e usa esse ponto apertadinho que eu falei para vocês aí você pode cortar com essa margem vizinha que curta que você vai ver que não precisa ficar dando um monte de pizza lê tem sorteio sim tá no link abaixo tem que sair no facebook só clicar lá e concorrer são dez projetos da boneca da aula de hoje projetos digitais são dez projetos em vamos ver quem vai ganhar precisa estar ao vivo compartilhe a live aí gente ah meninas por favor compartilhem a live para mais pessoas poderem assistir a gente fazer o canal crescer canal não a página essa vida de facebook youtube eles confundem ó tá só vou dar o pique bem aqui onde tem a entradinha do dedo mais aqui tá que é uma curvinha mais acentuada agora aqui não preciso não e aí nós vamos fazer o seguinte gente vamos ó separar as duas partes da manguinha da do bracinho e dá um pique com a tesoura tá a tesoura carla botou que ela quer essa tesoura tesoura aqui e aí ó com vira boneca que essa ferramenta aqui eu vou encaixar e vou virar olha que fácil encaixa o caminho aqui dentro no sentido contrário eu empurro a varietinha sem sofrimento sem sofrimento nenhum pronto e o bom do vira boneca que ele tem três tamanhos então você vira desde bolsa a boneca bem fininha tipo tilda ou bonecas pequenininhas sem dificuldade nenhuma ó virei meu bracinho e agora que eu vou fazer vou fazer isso em todas as partes do corpo respeitando as indicações do molde de abertura de onde eu devo costurar o molde vai indicar tudo isso então depois que eu fiz isso eu vou encher e aí eu vou dar uma dica para você de enchimento eu acho que faz muita diferença vocês vão pegar o plumante e vocês não vão pegar o plumante e fazer assim ó bolinha e encher vocês vão pegar o plumante pega uma quantidade grande de plumante deixe ele soltinho assim perto de você e com o enchedor de bonecas vocês vão enchendo só o vendedor é vilson evaristo da brother no final da live eu vou colocar o nome dele no título e o telefone lembrando ligando para ele cotando ele parcela lá tem um precinho bacana e aí fala que foi indicação do ateliê coração de pano que nós vamos mandar de presente pra você quem fechar com ele um projeto que você vai escolher digital da telê coração de pano então ó vou enchendo com o plumante mas está vendo que eu não tô separando o plumante o plumante ele é contínuo ó sem fazer um monte de bolinha porque isso pra não fazer celulite na boneca tá pra deixar a boneca bem lisinha aqui eu já tô finalizando e aí a gente procura deixar a boneca bem durinha tá então o enchedor de boneca facilita muito na hora de fazer esse trabalho oi vamos tentar eu consigo mudar para o lado de lá porque como solta assim o pessoal tá falando que a imagem está um pouco escura não é isso gente eu vou tentar melhorar a imagem para vocês vocês me dizem aí lembrando que a casa nova a gente tá adaptando ainda assim dá melhorou gente melhorou melhorou pessoal da bahia um abraço bem grande pra vocês um cheiro cheiro ó enchi toda essa estrutura do braço esse finalzinho eu pego aqui ó e coloco na posição contrária do bracinho pra deixar ele bem firme o segredo dessa boneca essa é uma boneca estruturada que vai ficar de pé e articulada então o segredo desse tipo de boneca que foi tá aparecendo sua mão só a minha mão que tá aparecendo é o segredo desse tipo de boneca é o enchimento você precisa encher muito bem a boneca quando você acha que tá bom não tá pode empurrar que você consegue colocar mais um pouquinho ó vou empurrando torce o seu enchedor de boneca vai fazer isso aqui ó que o plumante acomoda muito bem aqui ó enchi meu bracinho tá essa abertura aqui eu vou fechar com pontinho a mão sem mistério nenhum ó esse aqui já tá fechadinho tá nessa boneca vai uma manga então não me preocupo tanto com esse acabamento aqui porque vai a manguinha por cima se for uma boneca sem manguinha te recomendo deixar a abertura na costura e fechar com ponto invisível tá enchendo assim direto o plumante vai até o cantinho do dedo vai cadê ó vai porque o que acontece você vai direcionar por isso a importância do enchedor você vai direcionar aqui encheu aqui você direciona aqui é você que vai direcionar com o enchedor o enchedor ele tem uma abertura aqui que te possibilita isso direcionar onde vai o plumante tá sei se vocês estão vendo esse é um enchedor diferente tô experimentando ele agora ele é um enchedor mais grosso mais longo estou gostando muito pra coisas maiores assim enche mais rápido e segura muito bem o plumante aqui tá tem no site já não não tem no site ainda gente é com algodão cru que você está fazendo a boneca não algodão pele lavado clarinho tá mais clarinho o cru a cor é cru muito bem então estamos entendidos no enchimento tá aqui ó minha bonequinha sem celulite tá bonitinha ok depois disso aqui o que vocês vão fazer fechar isso aqui com pontinho a mão não vou fazer porque não tem tanto mistério isso vamos pra parte da perna que eu quero explicar pra vocês ó aqui tá minha perna a minha perna vai ter lá no molde ela vai ter uma abertura no fundo vou pegar o molde pra vocês entenderem o pessoal que tá querendo aí a gente vai colocar esse enchedor no site em breve tem o outro lá também que é muito bom que faz o bracinho da tilda isso aquele é ótimo pra encher coisas finas assim esse aqui pra encher coisa mais robusta em breve ele estará lá também ó essa é a perna então na perna você vai ver escrito aqui ó abertura aqui e abertura aqui aí tem muita gente que me liga achando que tá errado que tem duas aberturas porque que tem duas aberturas que eu errei no projeto eu não errei no projeto tá certo tem um porquê essa abertura é por onde eu vou encher e essa abertura é por onde eu vou encaixar a solinha que é o que dá estrutura pra boneca ficar de pé então nós vamos fazer assim ó aqui já tem uma solinha encaixada de madeira nessa parte de baixo eu fiz um alinhavo tá aqui ó minha linha ó fiz um alinhavo a mão entre e sai com agulha sem mistério nenhum tá fiz um alinhavinho e vou dar um nozinho aqui pra prender ele ó já tá feito o alinhavo vou puxar aqui o nozinho meninas eu adiantei esse passo aqui mas se tiver alguém ainda com dúvida você pode perguntar tá bom a gente tem o vídeo da boneca anne não é isso acho que ensina a fazer a anne não foi a de vestido vermelho qual o nome clara a clara ensina esse processo passo a passo também e lá no youtube se você ainda não conhece o canal do youtube gente são vários vídeos tem uma coleção você vai lá na playlist do ateliê coração de pano tem lá playlist bonecas de pano ensina a fazer três cabelos de boneca três roupas de boneca três sapatos de boneca e montar o corpinho de uma boneca de forma bem didática então vale muito a pena você assistir pra quem tá começando recomendo ir lá no nosso canal do youtube e assistir essas aulas são várias dicas você já vai ter bastante bagagem pra quem quer começar pra começar a fazer bonecas tá bom então ó fechei aqui o meu pé a perna é uma das partes mais importantes da boneca tá depois disso aqui fechado eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que pegar a linha e uma agulha e cruzar aqui porque eu vou fazer força pra encher essa perna porque ela tem que tá muito firme e aí eu tenho que fazer força e se eu não travar isso aqui se eu não travar aqui isso aqui acaba abrindo então eu ponho uma linha aqui na minha agulha e vou fazer um como se fosse um zigue-zague aqui não precisa de muita coisa a ideia é só travar tá bom perguntaram cadê o molde como é que faz pra conseguir o molde pessoal está em promoção o molde dessa boneca de 24,90 por 8,90 na black wick entra no site ateliê coraçãodepano.com.br eu vou deixar na primeira página mas você pode entrar na pastinha lá do seu lado esquerdo black wick que vai ter o molde da soninha de 24,90 por 8,90 gente ó eu simplesmente cruzei aqui fiz uma laçada e vou arrematar só isso feito isso aqui nós vamos agora encher por isso esta abertura porque eu vou encher de cima pra baixo tá povo de Curitiba um beijo pra vocês estão aí com a gente o portugal com a gente o portugal com a gente sempre portugal com a gente né sempre portugal tem muita gente de portugal que acompanha nosso trabalho obrigado pessoal que mandou o telefone do Wilson selenita como sempre já mandaram o telefone do Wilson? já mandaram pode ser papelão a sua linha? pode pra você usar o papelão você tem que usar o papelão roller com a gravatura de 4mm tá se for o outro tem gente que cola um papelão sobre o outro eu não gosto eu acho que não dá tanta estrutura tá eu prefiro o MDF porque cortar o papelão roller é muito ruim é muito duro perguntaram onde tem essas solinhas no site tem tá gente só procurar lá Sola pesquisa Sola que vai ter PMG no caso da Soninha é o G não é isso? a Soninha é o tamanho G tem 3 tamanhos lá pra vocês ó enchi até aqui tá e aí o que que eu vou fazer ó eu vou empurrar pra ponta do pé ó o meu enchedor eu direciono pra ponta do pé tá a gente tem um mosquito chato aqui seguro aqui importante enchi e segurei travei com a minha mão porque se eu não travar isso aqui volta tá então travo aqui e vamos continuar enchendo Angélica projetos via correio se você só comprar projeto no final você joga lá pra carta registrada e a gente vai enviar pra você aí vai chegar na sua casa se comprar material junto precisa escolher PAC ou SEDEX ó vou enchendo aqui aqui meu plumante acabou vocês viram tanto de plumante que ainda tinha aqui eu vou empurrar aqui pra vocês terem uma noção do que esse plumante encheu ele encheu só o pé aquele tanto de plumante que tinha aqui só encheu o pé e ainda cabe mais plumante aqui então qual é a medida disso aqui gente você tem que apertar e tem que estar duro tá é o que eu falei tá bom ou não tá enche que cabe mais é a Alessandra botou aqui sempre cabe mais enchimento a Alessandra sabe né Alê ó então fiz isso por isso que nós precisamos cruzar aqui porque quando eu faço essa força aqui isso é que poderia abrir sair do lugar tá então é importante aqui eu já tenho um passo adiantado já preparei então nós vamos continuar daqui então tá aqui ó duas pernas já cheias dois bracinhos prontos e o meu corpinho o corpinho é assim mesmo esse pescocinho longo fininho a barriguinha porque quando a gente pensa no no projeto da boneca a gente tem que pensar não só no corpo mas também na roupinha depois todo o volume que vai dar então ó esse é o meu minha minha estrutura tá a minha primeira estrutura a boneca nós montamos de várias formas diferentes tá depende da boneca da roupa uma série de coisas então pra começar eu vou começar montando o sapato dela tá primeiro nós vamos preparar o sapato porque depois pra encaixar nela o pezinho já tá pronto então vou separar aqui salário vai pro youtube? vai vai pro youtube amanhã deve estar no youtube já tá gente então ó gente isso aqui eu peguei um kit um kit nós temos kits prontos de bonecas também lá no site aqui na loja eu peguei o kit da soninha pra montar pra vocês hoje então o kit de vocês vem assim ó todo montadinho já com o corpinho cheio só uma perninha pra você encher moleza pra montar boneca e o projeto também vai pra você de presente então ó só que eu vou montar um passo a passo com vocês aqui do sapatinho pra vocês aprenderem então primeira coisa nós vamos montar a estrutura do pezinho então aqui eu tenho um sapato sapato costurado no risco conforme o molde que tá lá no projetinho na parte de baixo eu fiz um alinhavo ó pra quem não sabe gente alinhava aquele ponto que entra e sai tá? um alinhavo simples se você não sabe o que é um alinhavo te recomendo assistir lá no canal do youtube aula completa de boneca tá? as linhas que você tá usando é tudo linha de pês-ponto tudo linha de pês-ponto tudo linha de pês-ponto toda linha de roupa de tudo é pês-ponto a gente só vai usar o cordão encerado pra montar a estrutura da boneca então ó pega o meu sapato vou encaixar de cima pra baixo Vivi Alves apresenta em contato inbox pra gente conversar sobre isso tá bom? já me cadastrei pro sorteio muito bem explicado ó vou sempre deixar aqui uma sobrinha tá dando pra ver? porque eu vou puxar esse fio puxem com cuidado pra ele poder virar pra baixo do pezinho puxei puxei e vou amarrar pessoal muito obrigado de coração pra todo mundo que tá compartilhando tá trazendo mais gente aí pra live pra aprender a fazer boneca compartilha com o nome das amigas muito obrigado e vocês que já estão aqui sejam todas muito bem vindas tava morrendo de saudade desse momento quanto tempo eu falo na live né? vocês estavam com saudades do Alan? minha voz de pato rouco gente tem o povo que fica brigando comigo no Youtube diz que eu falo muito mas eu tô respondendo mas não tô em crise não tá gente? eu ganho mais carinho mais carinho do que crítica né? quero mostrar depois pra vocês o carinho que eu ganhei eu ainda não consegui fazer foto mas eu vou mostrar ao vivo porque eu fui pro Rio de Janeiro e eu ganhei muitos presentes o presente da Dona Helena eu vim comendo pega lá pra mim Dona Helena seu biscoitinho tava uma delícia eu vim comendo ele na viagem vimos, viemos né? todo mundo atacou o biscoitinho e não era só um biscoitinho simples ela que fez o biscoitinho botou num pote fez uma capinha pra tampa cheia de carinho ganhei um chocolate maravilhoso da Erika a Erika tá guardadinho lá não tá guardado, um eu comendo da noite cara de pau ó coloquei aqui os dois, tá vendo? só encaixei, puxei e amarrei não tem mistério e aí nós vamos pegar outra bolachinha de madeira tá aqui ó e o que eu fiz nessa bolachinha de madeira? cortei o feltro um pouquinho maior o mesmo feltro do sapatinho fiz o alinhavo e puxei e aí forrou a bolachinha de madeira e isso aqui serve pra quê? pra fazer o nosso acabamento aqui do pezinho gente, pra poder ficar em pé esse é o pulo do gato o enchimento da perna e a solinha de madeira que pra mim hoje, né resolve o nosso problema olha o presente que eu ganhei, gente bonecas do coração é um projeto que tem aí no Rio de Janeiro elas estão montando essas bonecas aqui lindas e essas bonecas elas vão pra uma comunidade e eu ganhei uma boneca e nessa boneca olha quanto bilhetinho tinha pra mim delas, das alunas que participaram elas montaram pra mim quase me fizeram chorar lá na aula olha que gracinha vem com cheirinho tudo, né? vem até cheirinho muito bom então, muito obrigada meninas ainda não fiz a foto mas estou mostrando aqui pra todo mundo ver o carinho de vocês viu? muito obrigada guarda lá pra mim, grandinho e aí gente, montamos essa parte agora nós vamos preparar a parte de baixo então aqui ó, cola quente tá? essa aqui é aquela pistola que não pinga então se você não tem, trabalha com isso vale a pena, vale a pena um investimento depois que você investir você vai ver a diferença de trabalhar com ela e trabalhar com a outra o acabamento é muito melhor ela tem lá no site, na loja virtual também que é adeliacoraçãodepano.com.br tá bom? então ó, cola quente e eu vou passar, acho que vou passar na sola não muito na beira, tá? pra não vazar ai queimou meu deus peraí vocês não precisam queimar o deus, tá gente? não precisa queimar, viu? acontece segura assim que é melhor ó passei aqui vou colocar aqui e aí um segredo muito importante aperta aperta mesmo e segura até a cola esfriar o segredo é esperar a cola secar completamente esfriar a sola de sapato, eu tô perguntando aqui, é colada então? colada depois ai eu vou mostrar pra vocês um truque que a gente faz porque a gente, as vezes, pra dar um acabamento perfeito aqui em volta você pode fechar toda a volta com um pontinho invisível também mas essa primeira parte é melhor você colar porque vai dar mais segurança e a sua linha não vai sair do lugar, tá? como consigo os moldes? já foi falado aqui loja virtual ateliêcoraçãodepano.com.br e aproveita a promoção até sábado tem Black Week projetos de R$24,90 por R$8,90 52 projetos, tá bom? ó, colei calma aí, você tá botando no tecido meu Deus, perdão esquece, que tá mais curtinho, ó colei toda a volta da perninha do pezinho vou colar o outro Maria Nabão, tudo bem com a gente aí? Oi Maria, quanto tempo quando a gente não tava com saudade, a gente também tava, a gente falava na live não via a hora de fazer live com vocês fazer mudança não é fácil não Kleber tá com a gente também Oi Kleber ó, vamos lá Daniela, vai ter workshop dia 2 de dezembro de pintura de rostinho, vai ser a última turma do ano aqui no ateliê quem será que vai vir na última turma do ano? quem? será que serão rostos conhecidos ou pessoas novas? nós recebemos gente de vários lugares, gente teve gente de Rondônia teve gente do Paraná Brasília Brasília nós recebemos gente de um monte de lugar São Paulo, Jundiaí, Indaiatuba sempre, toda semana São Bernardo do Campo, Guarulhos tá sempre aqui com a gente tu pega perto, pertíssimo se você quiser vir, precisa vir de avião, tem Viracopos Viracopos tá certo, né? é, aqui do lado, Indaiatuba, pertinho dia 2 de dezembro, Mariana, bom? pronto, colei ó, bonitinho sem aquela marca de cola, sabe? aquela marcação feia que fica da cola se você fizer isso, o acabamento vai ficar ó, beleza chuchuzinho chuchuzinho é coisa de velho, ela eu tô com 40 já, eu não sou velho não sim agora, nós vamos pra cá, ó fazer essa fofura que aqui, eu vou usar eu vou usar como um bichinho da pantufa mas você pode fazer chaveirinho você pode pôr na ponta do lápis você pode fazer várias coisas então você pode usar esse molde desse projeto e reverter aí pra vendas no final de ano de chaveiro de ponteira, de várias coisas, enfim você pode usar isso também fazer um estojo, botar no meio também o estojo várias ideias aí, o Alan acrescentando pra gente isso aí, viu? então, eu vou ensinar vocês a fazerem isso aqui deixa eu pôr minha perninha pra cá gente, se alguém puder mandar o site, tem muita gente perguntando pra eu ficar falando aí toda hora fala, Estela, tudo bem? Estela de Jundiaí? é, tá sempre aqui com a gente também Estela, você ainda não veio na casa nova? ou já veio ou não tava? eu falei que não veio, às vezes ela veio ou não tava site ateliê coraçãodepano.com.br acabou a live, corre lá, gente porque já tem projeto acabando, hein? é, enquanto durar os estoques, hein, gente? ó, nós vamos fazer o seguinte aqui no projeto, tem vários, tem todos os moldes eu quero mostrar pra vocês a Estela disse que foi a primeira cliente foi ótima aqui foi? é, a gente não tava você veio ou não tava? então vem de novo vem me ver, ó esse é o molde, tá? ele tá em tamanho natural ó, vou por aqui pra vocês verem todos os projetos do Ateliê Coração de Pano são em tamanho natural, tá? você não tem que aumentar, não tem que ampliar não tem que fazer nada, tudo certinho e é tudo certinho mesmo os projetos são vetorizados tudo pra garantir uma qualidade bacana pra vocês então vocês vão pegar aqui o projetinho que tá lá pra vocês e vão cortar na medida que tá indicando pra cortar então será duas vezes do marrom desse caramelo aqui que é o roxinho do ursinho uma vez dessa parte da frente, tá? que é essa parte aqui que eu fiz num feltro mais clarinho e duas vezes a orelhinha que tá aqui então vocês vão cortar isso aqui Rosângela, olha que legal não tem um projeto só do ursinho ele é dentro desse projeto e você pode usar esse roxinho pra várias coisas então... e aqui tem uma sugestão de narizinho que vocês podem cortar também, tá? pronto cortando tudo isso aí eu vou dar uma dica muito bacana pra vocês sobre feltro eu quase não falo de feltro, mas eu uso bastante feltro alguém pega um pedaço de feltro pra mim? Cris, você pega? ó, dentro daquela primeira porta do armário do lado direito tem umas caixinhas escritas cores do feltro pode abrir, pode abrir em cima tem umas caixinhas brancas pode pegar qualquer feltro aí eu vou mostrar pra vocês um truque do feltro enquanto ela tá pegando eu vou adiantando aqui então nós vamos fazer assim ó a primeira coisa é montar isso aqui recortar tudo no molde posicionar onde eu tenho que posicionar aqui ó, bem certinho aí você pode pôr aí um alfinetinho tá? pra ele não sair do lugar e aí nós vamos fazer o pontinho caseado, tá? uma das grandes dificuldades do pessoal é na hora de cortar o feltro que o feltro fica cheio de rebargas então o que a gente faz pra isso não acontecer? vou riscar aqui ó um círculo quando a gente corta o feltro vou tirar daqui quando a gente corta o feltro não é a tesoura que anda, tá? primeiro você tem que ter uma boa tesoura uma tesoura de qualidade com a ponta fina e não é a tesoura que anda quem anda é o feltro a tesoura vai fazer o movimento dela e você vai rodar o feltro com a sua mão com isso você vai garantir perfeição no corte pronto, ó fica certinho sem aquele monte de rebarbinha tá? aqui eu fiz um círculo de olho pra cortar mas o segredo é esse o que roda não é tesoura e sim a sua mão com o feltro, tá bom? mas tem várias meninas aí fazendo lives de feltro e lives maravilhosas que você pode aprender várias dicas e aí a gente vai fazer aqui o pontinho caseado ó pontinho caseado nada mais é do que aquele pontinho tradicional vou virar aqui pra vocês verem tá dando pra ver? não, o contrário você tem que virar a luz tá vindo de lá pra ficar melhor assim isso então ó entro subo seguro minha linha pra trás e puxo essa sua tesoura é muito linda essa tesoura faz sucesso, né? levou nas feiras, nas últimas feiras no primeiro dia acho que acabou logo logo tem mais ó gente entro pediu pra baixar a mão entro com a agulha aqui subo e a linha tá pra trás, ó então é só puxar casear, fazer pontinho caseado é uma delícia só que aí eu costumo dizer que caseado é igual letra tá? cada um tem o seu tamanho seu jeitinho de fazer, de segurar e o bacana é você ver o jeitinho que você faz melhor o importante é que o caseado fique mais ou menos, né? um tamanho próximo que seja pequenininho um caseado menorzinho é mais delicado tá? então ó terminei aqui o meu caseadinho vou passar minha linha pra trás e aí vou dar um pontinho aqui ó vou arrematar e vou cortar pronto com essa parte pronta o que que nós vamos fazer? nós vamos pegar a outra parte posicionar direito com direito e vamos costurar vamos fechar aqui toda essa volta vai na máquina? vou na máquina pra essa pra isso aqui eu tô fazendo na máquina, tá? pode ser caseado a mão também quem preferir aqui eu vou fazer na máquina vou usar um pontinho um pouco menor assim a agulha um pouquinho mais pra lateral pra ficar uma costura mais fininha tá? então vou usar meio pezinho de máquina vamos dizer assim vou costurar aqui alguém pediu pra mostrar o kit de tecido eu vou mostrar aqui, tá? esse aqui gente é o combo de peles então tem lá no site são seis cortes de meio metro por um metro e cinquenta e cinco metro e sessenta e média e aí vai várias cores você consegue fazer a boneca desde a mais clarinha até a boneca negra com esse combo, tá bom? então se quiser lá depois no site pesquisa combo que vai aparecer e aqui ó gente eu costurei a máquina sei que tem muita gente que caseia o feltro, fica lindo realmente mas pra quem faz em quantidade quer ter um preço menor enfim, você consegue fazer uma peça muito bonita e bem feita que eu gosto acho o acabamento bacana, assim, volta costurado e de uma forma mais rápida se você tem uma máquina que caseia também essa parte aqui você também pode casear na máquina são coisas que agilizam o seu trabalho e não desmerecem em nada o seu trabalho, tá bom? você simplesmente vai ganhar produtividade então ó, fiz aqui como essa peça vai ficar posicionada sobre o pé aqui aqui eu vou abrir na parte de trás uma abertura simples, tá? com a pontinha da tesoura e vou desvirar desvirar Oi Mariana, bom, vamos estar em Ribeirão Preto sim, na feira com certeza no início do ano se Deus quiser com certeza se Deus quiser vou desvirar e aí gente, desvirando ó eu vou encher por essa abertura que tá aqui eu vou encher aí eu já tenho um passo aqui pra mostrar pra vocês caso você vá fazer por exemplo, uma ponteira de lápis você não vai deixar essa abertura aqui atrás, né? a não ser que você tenha aí uma etiquetinha sua ou etiquetinha da criança que você queira fechar e por aqui em cima aí eu te recomendo a fazer a abertura mais embaixo aqui onde você possa enfiar o lápis ou fazer algum outro tipo de acabamento tá? faz mais embaixo então ó com ele assim nós vamos agora fechar essa abertura prender os olhinhos e a orelhinha então vou fazer isso aqui juntinho com vocês vou dar um zoom bem na mão alguém aí tem alguma dúvida? peraí, uma dúvida aqui tem sorteio? tem sorteio tem sorteio tem sorteio tem que sair lá na página tem que se cadastrar no link são dez projetos da soninha queria tanto sortear um kit da soninha mas a gente não completou as mil mil compartilhamentos, né? foi, da foto então se chegar a mil até semana que vem a gente se chegar a semana que vem pra próxima aula a gente conseguir chegar a mil mil compartilhamentos da live isso se a gente chegar a mil compartilhamentos dessa live na semana que vem eu sorteio o kit da soninha pra vocês kit completo tá bom? então ajuda aí compartilha a live então vamos lá ó vou fechar aqui Deise, manda inbox depois que a gente conversa tá bom? perguntou sobre as orelhas você vai botar depois, né? vou botar depois vou encaixar depois a fuça pode ser feita com ponto palito? pode pode bordar quem quiser bordar pode bordar fechei Jane, sai da live entra na página no post abaixo da live tem o link do sorteio, tá? aí você clica lá e participa e volta pra live ó arrematei aqui eu não me preocupo tanto com acabamento porque eu vou colar ali e isso não vai aparecer tá? então tá bonitinho aqui deixa ele mais redondinho vamos fazer agora o olhinho o olhinho nós vamos usar uma miçanga não tem uma miçanga posso fazer com um botãozinho? pode bordar fazer um pontinho a mão pode ser um botão bem pequenininho pode ser um pontinho tipo nozinho francês eu acho que eu sei quem foi sua amiga que veio aqui hoje teve tanta gente, né? um cara pediu ela mora na Itália e pediu pra uma amiga vir aqui esse projeto tá na promoção? sim, Maria Conceição tá na promoção de 8,90 até sábado que vem ó, vou marcar primeiro aqui o meio ó, sai com a agulha ó, sai com a agulha bem no meio o nozinho tá aqui atrás e eu vou fazer uma marcaçãozinha pequenininha aqui do meu pra pôr o meu narizinho bem delicada, tá? porque aí o meu narizinho vai aqui ó, o narizinho tá bem ali em cima aí eu vou deixar essa agulha pra trás porque eu vou já colar o narizinho dá uma puxadinha de leve arremata e eu vou colar o narizinho pra quem ainda me tá pedindo eu vou deixar o link da loja virtual no título as meninas também estão enviando aí durante a a live ó cola você viu como a cola é precisa? por ela não pingar olha o tamanho desse narizinho que eu consegui colar com ela sem fazer sujeira porque ela não pinga então você controla completamente o que sai dela então ó colei aqui agora eu vou vir aqui e próximo do nariz aqui no finalzinho do nariz eu coloco a minha miçanguinha puxo pra trás dou um nozinho aqui pra ele travar a profundidade e já faço o outro não vi colocou o nariz com a cola quente? cola quente não vi cola quente foi tão rapidinho que você nem viu ó ó prendi e vou cortar aqui atrás gente a cola de silicone que ela usa que ela deu a dica foi dessa pistola rosa que como ela não pinga e não faz um fiapo aquele fiapo que normalmente a pistola faz ela conseguiu colar um nariz bem pequenininho olha que rapidinho fazer essa carinha de ursinho usando a máquina usando os materiais certinhos né e agora gente eu vou colar essa orelhinha aqui o nariz é feltro? o nariz é feltro é um cortezinho de feltro aí eu vou falar o seguinte pra vocês tem gente que gosta de fazer tudo a mão você pode se você faz a mão você pode embutir a orelha do seu ursinho a mão não tem problema se você gosta de também embutir a máquina e consegue fazer isso também faça não tem problema nenhum acrescente só margem de costura eu fiz assim porque pra quem não sabe fazer desse jeito é mais fácil e não vai comprometer em nada no acabamento final tá bom? então ó coloquei aqui agora vou posicionar a orelhinha aonde eu quero e vou usar a minha cola quente também ó vou usar a cola para vocês verem como eu controlo a quantidade de água fio de cola que sai no biquinho dela não tem fio de cola ó um traço fininho de cola eu não sei que não dá pra ver imagino ó colei e agora pra finalizar nós vamos colar um lacinho a cabeça dela e aí eu gosto de usar essa pérolazinha aqui essa minha pérolazinha que eu também vou usar a cola quente ó bem pouquinho pronto e aí o meu ursinho tá pronto tá agora nós vamos posicionar no sapatinho ok alguma dúvida lá não não é um então nós podemos passar para outra parte vamos lá agora vamos montar aqui então botei meu pezinho aqui vou passar cola no meio da pantufa tá procurem deixar a cola assim redonda tá com volume parecido distribuídos e eu vou colar aqui na frente eu vou virar para mim porque facilita um pouquinho aqui e aqui gente o segredo que eu falei para vocês coloca e segura espera cola esfriar completamente tá quem vai ficar de castigo aqui enquanto eu coloco crie segura aqui ela entende no começo como fazer sapatinho quem tá entrando agora quem perdeu o começo só ficar com a gente até o final só ficar com a gente até o final que depois você consegue entrar na aula e ver desde o começo entendeu vai ficar disponível tanto no face como eu vou colocar no youtube amanhã ó o outro deixa eu só medir para ver a mesma altura isso você mede comparar um com o outro para ficar da mesma altura certinho e aí a gente fica aqui de castigo um pouquinho segurando o pezinho até esfriar isso é muito legal você vai ver que o resultado o acabamento de vocês vai ficar diferente com essa dica tá e aí terminando a perna ou ela só queria aprender o sapatinho já foi ensinado o sapatinho pessoal acabei de dar aula não volta depois quando você volta lá novamente no comecinho aí você aprende sapatinho tá bom acabei de ensinar acabei de montar ursinho tá então continua comigo aqui ao vivo que você pode acompanhar e depois você pode ver lá novamente pronto ó acabamento perfeito não tem sobra de cola aqui ó perfeitamente colado não tem marca de cola quente tá então ó obrigado cris ó completamente colar com essa parte já pronta com os meus pezinhos bonitinhos assim nós vamos montar agora no corpinho tá então agora nós vamos pegar aqui o corpinho e vamos posicionar deixa eu só lembrar uma coisa só confirmar uma coisa antes de pôr o sapato eu vou ter que vestir primeiro o macacão porque se eu depois o macacão não passa pela parte de baixo do macacão então vou te ensinar a fazer o macacão agora e aí a gente já posiciona posiciona macacão isso é uma dica muito bacana como fazer o macacão uma calça um short a partir desse mesmo princípio de uma forma rápida e fácil tá dois retângulos de tecido essa é a medida que está lá no projeto da soninha você vai pegar esses dois retângulos vai costurar uma renda na parte de baixo uma barra ou uma rendinha vai posicionar direito com direito e vai fazer duas costuras laterais vai quando fechar as duas laterais do macacão tá se você quiser fazer calça do mesmo jeito só você mexer na posição da abertura da perna que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês e nós vamos fechar essa costura do lado direito e do lado esquerdo faz o revés aí na ponta aí você pode voltar sua máquina para o ponto normal de costura o 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 Feito isso, no projeto vai dar uma marcação para vocês. Se eu não me engano aqui é 4 centímetros. Vocês vão pegar isso, dobrar, marcar o centro, medir os 4 centímetros e fazer um risco, tá? Então, vou pegar aqui, ó, vou medir, deixa eu confirmar aqui quanto é, não é, 6 centímetros. Aqui no meio, faço um risco, de preferência que uma caneta aqui funcione. Vou usar esse aqui. Ó, fiz um risco, ele tá fininho aqui, mas tem um risco aqui no centro. Eu vou costurar em volta do risco, tá? Vou fazer uma costura para ficar assim, ó, em volta do risco. O kit do lado da máquina é para mostrar para vocês os tons de pele, tá bom? O que vai ter sorteio hoje são 10 projetos digitais da Soninha. O pessoal quer sorteio do kit de tecido? Perguntaram se era. Ah, mas vamos sortear? Vamos sortear semana que vem? A gente sortia o kit... O kit da Soninha e o combo. O kit da Soninha e três kits, três combos de tecido? Vamos? Então, ó, três combos de tecido e o kit da Soninha. Três combos desse aqui. Sim, mas nós precisamos de mil compartilhamentos, né? Dessa live, é isso? Dessa live. Se essa live chegar a mil compartilhamentos... Já comece agora, hein, meninas? Chegando a mil... Marca aí! Quinta-feira... Mas tem que ser alguém que gosta dessa live. Quinta-feira, seis horas da tarde, vai ter a finalização dessa boneca. E aí a gente sorteia um kit dela e mais... Quantos combos você falou? Quentos combos? Três combos de tecido. Tá muito animada. Depois a gente conversa. Tá bem animadinha. Aí o que eu fiz? Fiz um corte aqui e fiz um corte em V, ó. Fiz um corte pra cá e um corte pra cá. Vai ficar assim. E isso aqui é o meu macacão. Então, se eu fizer isso aqui maior, fica uma calça. Se eu fizer mais curto aqui, fica um short. Aí você vê o que você quer fazer. E aí nós vamos fazer assim. Um alinhavo na parte de cima, dobro, faço um alinhavo e um alinhavo na perninha na parte de baixo. E isso já está prontinho aqui. E isso eu posso usar em proporções de bonequinha mini, boneca grandona. A ideia é o mesmo, é isso? Sim. Ó. O alinhavo aqui já está feito em cima e embaixo. Pra quem compra o kit, gente, esse kit aqui, ó. Tá moleza. Já está até pronto isso. Nesse kit aqui, hein? Não são todos. Tem kits que são só materiais. Três combos de tecido de pele de boneca, mais um combo desse dessa boneca, gente. Compartilha. Vamos compartilhar pra ganhar? Então, vamos lá. Vestir a boneca de cima pra baixo. Então, isso serve como dica. Se você quer fazer uma calça mais justinha na sua boneca e tem esse pé maior, a dica é essa. Veste de cima pra baixo. Tá? Não vai deixar pra vestir depois. Você não vai conseguir. E agora nós vamos colocar a perninha. Pra colocar a perninha, eu vou usar um fio encerado. Porque é um fio mais resistente. Ele tem uma cera mesmo nele, por isso o fio encerado. E ele é muito resistente. Pra poder dar mais estrutura pra essa boneca. Como a calça vai cobrir, não vou me preocupar com a questão do nó na perninha da boneca, tá? Ó. Tá com ela alinhadinha aqui? Passa o agulhão de um lado pro outro. Pra poder marcar a posição de onde você vai colocar. Ver se o seu agulhão tá retinho, né? Pra não ficar dançando. O projeto de R$8,90 da Soninha vem os materiais. Luzinha, não tem material. Material de R$8,90? Projeto, Luzinha. Digital. Você vai comprar e vai baixar o arquivo aí. Vai fazer o download do arquivo. É o projeto. É isso aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Todas essas folhas que vêm aqui dentro. Isso é um projeto, tá bom? Kit. No kit, sim. Aí o kit vem o material e o projeto. Tem kit dela também pra vender. Você vai lá entrar na parte de kit e pode comprar o kit. Ó, marquei bem aqui. Vou posicionar agora o meu corpinho. Nossas lives são todos sábados, 5 horas. Semana que vem, pra continuar essa boneca, nós vamos fazer excepcionalmente, quinta-feira, às 5, né? Quinta-feira é 18. Que você falou, quinta-feira é 18 horas pra continuar a sua linha. Pronto, ó. Por que eu preciso do agulhão, gente? Por conta disso aqui. Eu preciso passar a agulha pela perna, pelo corpo e pela outra perna. E tem que ser uma agulha forte e resistente, tá? Pra quando eu passar, ela não envergar, não quebrar. Ó, passei. E agora eu vou voltar. Que linha é essa? Tô usando fio encerado. Fio encerado, por quê? Porque é mais resistente. Tá. Você não tá prestando atenção em mim, Alana? Não. Não? Tinha atenção no sorteio aqui que eu tô vendo com a Carol. O agulhão, eu acho, na loja? Sim, tem agulha de boneca. Só pesquisar lá no ateliê coraçãodebano.com.br Agulha de boneca. Vai tá lá. Ó, fiz aqui. Aí aqui ficou aquele nó que eu comecei. Então eu puxo aquele nó e o fio. E, ó, aperto. Sem pena, né? Tá? Aperto bem. Às vezes o pessoal tem pena de apertar e a boneca não fica em pé, né? Não consegue. É, ou não fica em pé ou então fica mole. Alana, eu acho que te der lá no site. Silvia, quando acabar aqui eu vou dar uma olhada, tá bom? Vai ver que acabou. É, mas acho que ainda tem pra colocar. Não, aqui na loja tem. Acabou no site. Ó, já colocamos aqui e vamos agora... Lembra que eu falei pra vocês que tá alinhavado aqui em cima e embaixo? Marilda, o sorteio vai ter um sorteio hoje pra todo mundo que se cadastrou no link. E tiver ao vivo. Vai ganhar 10 projetos digitais. A Dayana, com coração bom, libera 3 combos. Depois vou até conversar com ela aqui. 3 combos de pele, que é esse aqui. Mais o kit da Soninha. Aí vai ser na quinta-feira, se chegar mil compartilhamentos dessa live. Se não chegar, a gente vai ficar todo mundo chupando o dedo. E aí eu vou associar uma outra coisa, um outro projeto. Um projeto da Soninha de novo. Um outro projeto. Puxei, ajustei. Vou puxar a linha de pêsseponto e vou dar um nozinho aqui, gente. Ó, dei um nozinho aqui, ó. O franzo, distribuo aqui o franzidinho. E vou franzir também a perninha com a alinhava que tá aqui. Comprei esse tecido de corpo e não sei o que fazer com o rosado. Me dê dicas de boneca que combina com rosa. Quando você usar o rosado, na verdade, ele não fica tão rosado. Ele vai ficar com cor de pele, só que ele não vai ficar tão amareladinho. Tem uma bailarina que tá lá embaixo, que ela tá com cor de pele. Ela tá com rosado. Você consegue pegar? Não, não dá pra pegar agora, não. Não dá? Te mostra na próxima live. Ele tá com rosado. Quando ela vai costurar? Ô, Estela, eu já costurei. Para de graça. Você, a Fabiana e a Alessandra. E a Alessandra pedindo pra eu costurar direto. De novo, Alessandra? A Selenita pedindo pra eu costurar, gente. De novo. Vou botar a Alana pra costurar de novo. Vocês querem que eu faça patchwork aqui, né? Tô sentindo. Ó, botando assim também. Botaram aqui. Não fale nada, Alana. Deixa ela ser feliz. É que ela não combinou. Três combos, gente. Esse combo... Entra no site lá pra ver o combo. Esse combo... É bom. É pra gente bom. Se eu fosse você, eu já tinha compartilhado 20 vezes aí hoje. Só pra já contar. Ó. Nós vamos ajustar. Sobe um pouquinho pra ele ficar fofinho, ó. E o macacãozinho já tá vestido. E a boneca está de pé, ó. A estrutura da boneca já tá prontinha. Ela tá de pé. Por quê? Por causa do enchimento que eu falei pra vocês. Por causa da solinha de madeira que eu falei pra vocês que dá estrutura. Tá? Então ela já tá de pé. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a cabeça. Tá? Antes do braço mesmo? Antes do braço. Preciso colocar a cabeça antes do braço por causa do posicionamento. Tá bom? Então nós vamos colocar a cabeça. Hoje vamos até onde? Vamos até a cabeça. Até a cabeça. Isso. Na quinta-feira, 6 horas, já botem aí no celular pra tocar. A gente vai continuar os dois braços e terminar o rosto. É isso? Eu quero te ensinar a pôr a cabeça de uma forma diferente. Tá? Eu não gosto... Eu não gosto muito de deixar a boneca com o pescoço, sabe, por trás. Eu gosto de encaixar o pescoço da boneca dentro da cabeça. Porque senão a boneca fica com o pescoço assim pra frente. Então, se você quiser aprender o jeitinho que eu faço, preste atenção que você vai gostar. O pessoal tá todo feliz com o combo aqui, falando pra não falar nada. Vocês gostaram, meninas? Então compartilha. Senão ele vai me matar. Vamos lá. Não vai me matar não, gente. Só vou brigar um pouquinho. Vamos lá. Ó, a minha abertura da cabeça, atrás, sempre vai ser assim, ó. Mudãozinho. Na... Sempre na horizontal, tá bom? E aí eu vou encaixar o meu pescoço dentro da cabeça. Com o dedo, eu forço e encaixo. A minha cabeça precisa estar muito cheia também. Ai, mas não vai entrar. Entra. Entrou. Por quê? Se a sua cabeça tiver murcha, ela vai ficar cheia de dobrinhas aqui. Aí a boneca fica feia, tá bom? Então, pra você ter uma boneca com um bonito acabamento, com aquele rosto bem redondinho, muito plumante. Mas aí, vale aquela dica que eu dei pra você. Tamanho da agulha, diminui o ponto da máquina, pra você conseguir encher bem a sua cabeça e não estourar a sua cabeça, tá bom? Então, ó. Coloquei aqui. E é legal essa forma de prender, que não fica esse negócio pra fora, né? Não. Fica um acabamento mais limpo. E aí eu vou ensinar a vocês como eu prendo. Agora, será que você consegue vir pra cá? Vou tentar. Vou vir mais pra frente. Calma aí, gente. Ó, aqui tem a linha de desponto com o nozinho na ponta. Eu entro aqui pela lateral. E aí eu vou fazendo pontinhos pequenos aqui, ó. Prendendo a cabeça no pescoço. O número da agulha de máquina que você usou? Número 9. Agulha número 9. Ó, ó que acabamento bonitinho que fica. Então, pra quem gosta de fazer boneca, eu às vezes faço boneca peladinha, sem cabelo, né? Então, olha que acabamento limpo que fica. E aí nós vamos virar aqui. Quando eu vou deixar realmente isso aqui aparecer, eu até viro essa pontinha pra não ficar esse desfiadinho do tecido. E faço um pontinho aqui invisível, tá? Pra ficar esse acabamento perfeito. Mas quando vai cobrir cabelo, não tem necessidade, tá? Aí eu passo aqui pra lateral. Ó. E faço um pontão de um lado pro outro. Vamos ver. De um lado pro outro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou prender a parte de baixo da cabeça. Pra essa cabeça ficar bem presa. Então, ó. Viro ela. Aqui pra baixo. Que maravilha! Aprendi a colocar a cabeça, a Francisca mandou aqui. Que Francisca? É minha aluna? Francisca Viana. Ah, tá. Francisca Viana. Francisca já sabe. É, Francisca tá craque. Eu pensei que fosse ela. Qual o tecido usado no corpo? Ô, Maribel. Maribel, não é isso? É o tecido que a Daena vai dar pra vocês aqui. Esse combo aqui. Que a Daena vai dar três combos no sorteio, né, Daena? Três. E um kit da boneca. Gente, esse combo já tem promoção no site. Comprando ele, a gente dá um desconto muito bom também. E a gente vai lá com o maior prazer. Eu tô brincando aqui, mas vai ser um prazer presentear vocês. Ó, fiz o pontinho aqui, gente, ó. Um pontinho bonitinho, pequenininho. E aí eu puxo e essa cabeça vai tá bem presa e com acabamento... Bonito. Agora eu vou arrematar aqui. O pessoal às vezes pergunta muito sobre preço, preço, preço. Preço de venda? Uma das coisas... Não, só pra ser uma dica, né? A questão do acabamento faz diferença no preço, gente. Muita diferença. Se o acabamento é bem feitinho, você vai poder valorizar seu trabalho. Se o acabamento não for bem feito, aí o pessoal não vai valorizar. Olha, falando de artesanato, com a maior propriedade, você viu? Ó, lá, tá. Muito bem. Arrematei, vou cortar. Dá pra pôr o braço? Dá, né? Rapidinho. Vamos pôr o braço só pra não ficar sem braço. Então, gente, a manga nada mais é do que o molde com uma rendinha. É um molde meio arredondadinho aqui. Só costurar num risco, pôr uma rendinha e fazer o nosso alinhavinho aqui. Aí nós vamos encaixar o bracinho da boneca aqui dentro e puxar esse fiozinho, que é esse alinhado. Tecido da roupinha dela, qual é? Da roupinha? Algodão. Algodão, gente. Simone botou a lampão duro. Sou pão duro não, tô brincando. De novo, quem vai botar no correio sou eu, tá, gente? Então não fala que eu sou pão duro não. Só tô marcando quem tá falando de mim aí. Ele não é não, ele é gente boa, gente. Pessoal, feriadão. Vamos abrir aqui das nove às cinco. Então tá em São Paulo, tá no ABC. Olha que fofura. Cadê? Você levantou demais. Aqui, ó. Olha que fofura que fica. Bem simples de fazer essa manguinha. Tá em São Paulo, tá no ABC, tá em Datuba, Jundiaí, Campinas. Corre aqui no ateliê. Vai ser um prazer em te receber a gente de... Foi de um dia aí, né? Hoje, foi. Não, no feriado, no último. Veio de Campinas, um casal de Campinas também foi um prazer recebê-los. É, bastante gente de fora. A cidade tem coisas bacanas pra você fazer, então você pode fazer um programa aí com a família. Tem um café da manhã colonial aqui, maravilhoso. Tem Pesca e Pag, tem... Pra quem gosta de shopping, tem o Outlet. Tem o Outlet aqui perto. Tem o Hopi Hari, tem o Etni White. Tem um monte de coisa. E tem o Atelier, que é um ponto, né, também. Quase turístico. Então, ó, coloquei as duas manguinhas. A roupa é tricoline, sim. Tricoline. Ó, tô botando aqui a padaria Romeira, também boa. Tem a Romeira, que é muito boa. Ó, as manguinhas e os bracinhos. E agora nós vamos posicionar aqui, tá? Eu vou posicionar, gente, com o alfinete. Só pra não deixar ela sem... Vou pôr uma agulhão. Só pra não encerrar com ela sem bracinho aqui. Porque na próxima aula... Ó, ela já está de pé. Bonitinha. Na próxima aula eu vou te ensinar a fazer o babador. Tá? Vou explicar já o babador, que aí na próxima aula eu só... Não. Eu vou fazer na próxima aula, mesmo. Não, fica na próxima aula, que agora tem sorteio, gente. Vamos fazer o sorteio agora. O Alain Pão Duro quer fazer sorteio. Não, pera aí. Deixa eu falar com vocês. Continuação dessa aula, quinta-feira, às seis horas da tarde, tá? Vamos fazer babador, vamos fazer o cabelo, pintar os olhinhos, né? O cobertorzinho, várias outras coisas, tá bom? Mas agora é a hora do sorteio. Dia 23. Dia 23 de novembro. Tá bom? Agora o Alain vai fazer o sorteio. O horário de verão também, né, gente? Cuidado. Um monte de gente falando aqui nos... Em alguns lugares do país está a diferença grande de horário. É verdade. Tem que ver aonde você está, né? Você vem filmar aqui, né? Pra gente apertar. Agora eu vou filmar aqui o Alain vai fazer o sorteio. São dez projetos. Quem quiser mandar um oi aqui, agora é a hora de falar com a Dayana. Sou eu. Eu estou vendo vocês agora. Calma aí. Deixa eu posicionar, porque... Já está aqui, ó. Sortear a live da Soninha. Concorra a projetos e kit. Pode ir? Pode ir. Fala, meninas. Tudo bem com vocês? Eu estou do lado de cada câmera. Oi, Gi Griola. Sou de Manaus acompanhando pela primeira vez. Seja bem-vinda, querida. Márcia Romão. Eu não... O quê? Quero ganhar. Ah, eu quero. Vocês gostaram da minha promoção? Oi, Dayana. Nós te amamos. Eu amo vocês também, meus amores. Vocês gostaram da promoção? Então compartilha. Porque se chegar a mil, eu posso sortear pra vocês. Vamos, Alain. Sorteio. Calma aí. Calma aí. Suspense. Anda. Sorteio esse negócio logo. Tem que estar ao vivo. Tem que estar ao vivo. Explica a sua experiência. Ah, deixa eu explicar as regras do sorteio. Tem que ter compartilhado. Tem que ter compartilhado. Tem que estar ao vivo aqui, tá? Pra poder ganhar. E aí funciona assim. Assim que falarmos os nomes, vou falar o horário. Vocês têm dois minutos para mandar pra mim via inbox o nome de vocês e que vocês estão presentes. Ah, é, sou eu. Ganhei. Tá valendo qualquer assinamento. Márcia, Romão, também gostei de te conhecer. Então, meninas, precisa estar ao vivo e precisa mandar inbox que você está aqui. Não vale aqui nos comentários, tá bom? Porque aí a gente vai encerrar e vai esperar aqui dois minutinhos, tá? Tia Soraya linda. Minha sogra tá aí? Parabéns, Mara. Parabéns pra você. Que Deus te abençoe muito. Ó, ao vivo pro Brasil inteiro, declaração de amor pra sogrinha. Posso ir? Acho que a sogra não tá aqui, não. Posso ir? Vai, Alan, sorteia esse negócio. Gente, antes de eu ir, Dan, calma. Anda, Alan, tu enrola muito. Deixa eu mostrar aqui. Só que o pessoal tá com dúvida e fica dizendo que não tem promoção nenhuma. Sorteia isso, vai, garoto. Oi, Dai, sou de salvador. Você é minha inspiração, imagina. Ó, gente, aqui. Ó lá, ó, Black Week, lá, o primeiro da página. É, eu tô aqui a coração de pano.com, Black Week Projetos. É o primeiro. Clicou aqui. Ó, só ganhando parabéns pra você, Lenita. Ó lá, ó, tudo R$ 8,90. Todos esses projetos pro R$ 8,90. R$ 8,90. São mais de 50 projetos, né, amor? Isso. Muito bem, então vamos lá. Agora eu vou. Agora vai, para de enrolar essa mulherada. Quem será, quem será, quem será? Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Sorteando, sorteando. Lembrando que você tem que entrar em contato comigo via inbox, tá bom? Assim que eu acabar de falar o nome, né? Aqui no Face, tá? Assim que eu terminar o nome. Vamos ver o resultado, Lenita? Vamos ver o resultado. Vou aproximar pra gente conferir. Aproxima, fica boa a imagem. Calma aí. Inbox na página, tá? A imagem não tá muito nítida, não. Mas dá pra ficar. Deixa o cameraman aqui. Vamos ver. Colocar, gente. Deixa eu botar tchan, 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 tchan. Os 10 ganhadores. Ah, vai focar agora. Tá dando pra ver? Dá. Vamos lá, eu vou ler. Eu vou ler. Você lê? Mara Guimarães, Irene Machado, Marta Lopes, Luzélia Finotti, Edemara Balu, Cristina Mendes, Leia Soares, Cristina Mendes da Silva, Leia Soares, Ana Maria T. Bonilho, Regina Célia Carvalho Feitosa, Iracy Melo Cesária Ferreira. São essas as 10 ganhadoras. Agora são exatamente 18h27. Nós esperamos vocês até as 18h30. Quem entrar em contato até as 18h30 via inbox, é só mandar um oi e falar assim, eu sou a ganhadora da live. E eu vou mandar pra você o projetinho. Quando a Ana vir, eu vou ler de novo. Mara Guimarães, Irene Machado, Marta Lopes, Luzélia Finotti, Edemara Balu, Cristina Mendes da Silva, Leia Soares, Ana Maria Bonilho, Regina Carvalho Feitosa, Iracy Melo Ferreira. Vocês ganharam. O que que precisa pra ganhar? Manda mensagem agora. Vem cá, criança. Vem cá, vem cá, todo mundo. Vem cá, todo mundo. Olha como tá isso aqui hoje. Vem, Carol. Vem, Carol. A Carol tá tímida hoje? Ó, quero apresentar vocês. Ó, isso aqui tá florido hoje. Tô gravando live, tem criança brincando, correndo. A Carol tá com vergonha, tá tímida ali. Esse é o... Fala, seu nome. Vicente. Fala, seu nome. Fala, seu nome. Não dá. Muito bem. O João e a Ananda são meus filhos e o Vicenzo é o meu príncipe aqui, meu amiguinho, filho dos meus amigos. Tá bom? Mas ela não fugiu. Enfim, gente, por hoje é só. Espero vocês na quinta-feira, às seis horas da tarde. Sábado que vem não tem live, porque eu vou pro encontro de casais com meu maridão, né? Então não vai ter live, mas depois na outra semana a gente retoma aos sábados novamente. Super beijo e até quinta-feira. Tchau. Entra no contato inbox, gente, que você ganhou. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau. Chora não, gente. Fica feliz.